Música Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Web Estou chegando aqui com mais um vídeo na casa da nossa amiga Dona Aparecida e o Francisco Dizer que aqui, começar esse vídeo, bem que eu, onde eles trabalham, olha só Vários buraquinhos de... de... caíra, olha só Cá é buraquinho redondo, é buraco quadrado, é buraco pra cá Aonde, buraco pra ali, é aonde eles... É buraco pra tirar o barco pra fazer a parede Ah, ali é? É, a carro pra fazer a parede A carro pra fazer a parede, olha só E cadê ele mesmo, nosso amigo Francisco? Olha só Ele tava deitado Tava deitado? Tá doendo o braço hoje? É que ele tava quebrando os corpos, aí a lacraia não ficou de barbada aqui em filha dele A lacraia? Foi Eita lacraia malvada, viu? E aqui é onde ele carrou o buraco, né? É, ele carrou esse buraco aí pra fazer a parede e rebocar Quer dizer, pra rebocar, não sabe? Rebocar a casa Porque o barro nós tiramos ali, daquele buraco ali que tem ali pra ali Hã? Pra fazer Mas pra rebocar ele tirou daí, ó Tirou daqui Ah, tá certo E eu já estou entrando, viu? Pode entrar, seja bem-vindo Eita, que maravilha Já estou entrando e aqui o negócio aqui é bem organizado, viu? Casa organizada, viu? Não é isso? Olha, toda a parede Primeiramente falar um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, bom dia Pra nossos amigos E o nosso amigo Francisco agora disse que tá explorado de lacraia Foi aqui, né? Quebrou um coco ali, a bicha lascou aqui, ó A bicha pequenininha É Só aqui mesmo Debaixo do braço aqui Ah, sei Foi pequenininha É pequenininha Mas dói, viu? Olha, olha, você e o filho tem que tomar um banho ali, tava doendo pra dar nada E o braço? Como é que tá o braço? Parece que tá do mesmo jeito Não melhora, não Não melhora, não Meu Deus do céu Olha só Mesmo jeito O negócio tava caibando uns coco ali É Ficou inchado, deixei até Só porque nós passei um monte de dia Tô de carregando um pouco Foi mesmo? Do mato pra quebrar hoje Aí Ficou inchado e roxo, assim Ah, eu tô com ele mesmo? Não foi serviço de nada Foi só pra pôr uns coquinhos Botar no carro de mão Ele trouxa, eu trouxa Só isso aí Enchou E fica roxo, né? E agora eu Ficou as beiradinhas É roxo, ó É redor Mas é toda vez que você Que você bota peso É toda vez É toda vez E aí fica suando E aí, aí enframando Ele nem estica o braço Que entrava o carro de mão Ele trouxe o saco de copo na bicicleta Empurrando, né? E eu Trouxe o carro de mão Ajudando Pra mato Até menino foi pra mato Até menino Cadê a Clara? Como é o nome? Carla Vitória Carla Vitória Tá pro colégio A Carla Vitória Só chegou 11 e pouco 11,45 Ela rende o ônibus Aí o ônibus chega até onde? Até ali na estrada Aí lá pra cá Ela rende o pé Sozinha? Porque a bicicletinha dela Não presta mais não Sozinha? Sozinha Eita, mas é bem longe É Tem vezes que ela rende aqui por dentro dos matos Por dentro dos matos Por aqui Ela tinha bicicleta Ela não presta mais não Aí diz que doem as costas Porque ela fica pequenininha demais pra ela E aí é pra tentar furar o pneu Pois é, exatamente Ela é um lugar bem longe Aonde passa o roxo que ela vem pra cá de pés Ela vai lá Tanto dia cedinho Ela vai lá Tanto dia cedinho Ela é uma pra ela falta de condição Porque ela precisa muito da bicicleta Ela precisa muito, muito, muito Sargento aí Se manda pra ir pro colégio Precisa muito da bicicletinha Aí quando ela se levanta Ela já tem a ida Já tem a ida Que diz que Fala, brigando comigo, né Porque ela se deita cedo Quando dá sete horas Ela já tá deitada Cansada também Cansada e se deita cedo Pode ir pra ali toda Ela vai buscar água É porque ela vai buscar água Não tem geladeira, né Ela vai buscar uma água Vai botar uma coisa na geladeira Que às vezes a mãe dele manda E aí Ah, correria Me sentendo agora E ali você acabou de chegar Eu aguei planta Pra rir terreiro Exatamente Tá tudo molhadinho Bem novinho mesmo Viu, olha só E aí Quando dá Comidinha ali O que vai ser a comida hoje Pra cá, aqui Aqui só é o Peixe Hoje é o feijãozinho com arroz E um ovinho frito Ah, tá certo É E a Maria Clara, né É a Maria Carla Vitória Carla Vitória Carla Vitória Que é a pessoa A gente até quer Fazer um vídeo Com a nossa amiga aqui A nossa amiga Dona Aparecida Já atualizou Fazer um vídeo Com a nossa amiga Carla Vitória Ela sabe passar um café Porque ela é uma pessoa Muito trabalheira E tem só Dez anos, né É Só dez anos Tem só dez anos É uma pessoa muito trabalheira Ela vai completar Os dez anos dela No dia quinze de novembro No dia quinze de novembro É, ela vai completar Os dez anos dela Exatamente E ela é uma pessoa Muito obediente Ela não anda Ela me responde Ela precisa reclamar com ela Que ela faz uma coisa de errado Rai e não volta logo, né? Demora Corra de menino, né? E aí a gente vem a fita E tem que ir rindo logo Porque Na tarde de noite As erras vai buscar uma água Ela vai de ragazinha Aí a gente reclama Ela não reclama E aí fica preocupado Porque o lugar Tudo é mato Olha só Nada de casa E redor A gente tem medo de cobra, né? A gente reclama Mas o medo tem aqui Sai de cobra mesmo? É, cobra E o sossego total Só o bicho mesmo assim Que aparece, né? E aí nós barro por causa disso Ontem mesmo, ó Eu, mais ela Ontem de tardezinha Ela chegou do colégio Aí eu Me fui embora Para o pedaço da seca Aí nós alinhamos Da ponta alta Ela foi, costou o mato E eu barri com o rastelador Eu sei E aqui? Que é essa arrumação da linha aqui? Aqui é o cisco que mede mesmo Porque tudo dele é medida Para poder ficar tudo em ele Se não for, ele não Fica brigando Tem que botar a linha Para ficar tudo em altura É Porque tudo sem medida Ele gosta de medir, né? Para não ficar Um mais alto Um mais baixo E as larguras aqui? Tudo é largurazinha aqui? É, tudo é mesmo largura Tudo é mesmo largura, né? É, ele mede Eu estava pregando bicho aqui Lasquei o mastelo nesse dedo aqui Ah, para ameaçar o sangue Viu? Lapada monstra Lapada monstra Esse seu dedo também está Quanto tempo que está com esse problema? Isso aqui já tem uns quatro anos Eu trabalho na racaria E aí eu fui tirar ali para a cocheira Que é bota o capim para as racas Aham Aí quando eu fui tirar aqui A sobra de capim, né? Aham Entrou uma frepa aqui, né? De capim, né? Aham Aí eu puxei aqui E ficou saindo sangue E começou a coçar, né? Aham Coçava, coçava E aí criava um cascãozinho E ficava coçando e exprimia, né? Aham O cascão saía O moço nunca foi Nunca sarou Aí magoa, magoa, magoa Toda vez que eu vou fazer a cor, magoa Aham O negócio meu está acabando com o coco ali Vocês tem o masto aí de cima É uma luta aqui da família aqui A seu Francisco e a Parecida Vocês assistiram o vídeo, dona Parecida? Eu não assisti porque eu Não, mas assisti, magoa O que que tem? É que o bichinho é pequeno Ele só trava aí Não tem internet Aí eu roubaria Aí o pouco que eu demoro Eu olho, mas não assisti Foi mesmo? Aí eu só salvei no telefone Vou buscar o telefone Você tem onde descarregar, né? A dona Parecida Esse telefone aqui ele não presta Ele, ele está O problema dele com a bateria dele Ele está, é Só travando, né? Porque ele já foi de segunda mão Que eu comprei esse telefone Aí já foi de outra pessoa No carregador direto Se tirar ele desliga Eu estou entendendo Aí eu salvei Mas eu já apaguei Mas eu apaguei ontem, olha Por uma tentação Mas eu salvei Eu assisti todo dia Assistir Assistir Ouviram os comentários? Vimos Não, os comentários não Eu só salvei o vídeo Eu mostro que ele ficou doido pra ver, né? Aí eu fui lá cedo Aí salvei Mas os comentários eu vi Que só tinha 20 mil visualizações Em 16 horas Mas os comentários não deu tempo Porque a internet da casa lê Aí lá é muita gente Aí eu vi Lá de São Paulo Ligou pra cá Do meu primo ali Tem gente que viu O índio está doente Ele não sabia O índio Ele me chama de índio, né? O índio está doente Ele não sabia O índio está doente Ele foi no Rio Aí eu vi no YouTube Um programa aí Que passa Olha o telefone Olha o jeito Olha o jeito de telefone Está abrindo Está abrindo de lado Aí mandou pedido no telefone Pra ligar pra conversar comigo Aí meu primo Aí meu primo veio até aqui Perguntou se podia dar, né? Ele disse Pode Aí pegou e deu Um pra ele, né? Ele disse Pra ele ligar aí Pra ver o que ele quer, né? Um seu primo? É um parente É um parente dele Um parente Um Mato Grosso Um parente Um Mato Grosso Que assiste o vídeo Assiste Todo mundo lhe acompanha Aí perguntando, né? Como é o nome dele? Eu não sei o nome dele, não Porque eu não vejo ele Chamizando, né? Que eu não vejo Que ele é de um timeiro Mas é já Mais longe, sabe? Ah, você não sabe Como é o nome dele? Não sei o nome dele, não A pessoa vai perguntar Por que ela tá comendo folha Porque ela gosta Isso aqui É uma plantinha Que a gente come na salada, viu? Ah, é? Como é o nome dessa planta? Não sei Ela é azedinha A gente bota com couve Com cheiro Com melão Pepinho Não sei A gente fala Saladinha como Ela é azedinha É gostosa Eu vou comer também Posso comer? Pode É azedinha Você quer fazer a salada Ai, mas é bom É bom É bom, rapaz Bem foe É? Eu gosto Você gosta de foi? Muito bom Muito bom Um azedo, né? É azedinha É Boa mesmo Pois é Aí o seu parente Já assistiu no vídeo Assistiu Aí perguntou É filho da Raimunda Ou é da Angelina? É filho da Raimunda Ah, é filho da Raimunda Já que você Não lembra o nome dele Mas mandou um abraço pra ele É, manda Um abraço pra ele Obrigado É o vídeo Até o Manel Diz o nome dele Disse ela que eu não lembrei Não lembro É É Mato Grosso, é? É, no Mato Grosso aí Que ele mora Ele trabalha aí Com certeza vai entrar em contato com ele E se não conseguir entrar em contato com o nosso amigo O Índio aqui Que é o nosso amigo Francisco É, que a gente chama de Índio Na descrição do vídeo aqui Tem o número de telefone Você pode entrar em contato comigo E a gente passa Faz como você mandar uma mensagem pra você Uma mensagem de apoio Uma mensagem de dizer que está com a gente Porque só da forma das pessoas dizer que está com a gente A gente já fica grato com isso Não é isso? Bora entrar Vamos entrar na casa do nosso amigo Francisco e Dona Aparecida Vamos entrando Vamos entrando Dizer que a Dona Aparecida me lembra no primeiro vídeo Que ela disse Olha o seu, Chico Não pode mostrar a camarinha Mas o resto O resto pode mostrar E ali é bastante coco Viu? Você monta a tarde todinha Nós fomos buscar um monte de coco Eita só Rapazinha É cada uns coco Bem grandão Meus amigos Olha só Aí eu estava quebrando aqui Agora Emagrei meu dedo Aí eu fui tirar Viu aqui esse papel E eu fui tirar Aquele buraquinho que você filmou lá Nós roubamos aquelas casquinhas ali Ah, pois é, olha Aquelas juntas as cascas aqui Para fazer o carvão Para fazer o carvão Mostra Faz o carvão só para vocês É para o uso Só para nós Porque eu fazia de madeira Mas ele, né? Então eu vi as cadeiras As caírias quadradas lá mesmo Sim Mas ele Quando ele quebra com machado Ele passa o dia todinho A noite doendo o braço Aí eu me sufoco muito Porque eles reclamam muito Eu parei de Tanta dor Eu tenho pena demais Aí eu digo Não faz mais não, rapaz Porque ele não tem remédio Para aliviar nem as dores Aí a gente Eu cozinho Não é para render mesmo É para cozinhar, né? Eu mesmo faço Eu aponho Porque aí boto lá para queimar Eu cubro Para ajudar, né? Ajudar É, eu ajudo ele Ele me ajuda Da maneira que nós podemos Da maneira que pode, né? É, sim Com a dificuldade Aí as águinhas que eu aponho Porque a encarnação É lá da outra rua Aí Vem nessa mangueira aqui É, aí a mulher me arranjou Eu pago 50 reais por mês Você paga para a mulher 50 reais? É, quer dizer Agora que está com um ano Eu dei, agora que eu dei 30 reais por causa da condição, né? Uhum Mas Eu estou planejando Neste mês agora Dar um trocadinho para ela Porque vai fazer muitos meses Que eu não dou Essa mangueira que rende lá para cá Ela é toda furada Vou dar no D que é falta mesmo De condição mesmo Uma rala de cor De borracha Aham São quantos metros de mangueira? Aqui vai dar uns 70 metros Por aí, assim 70 metros de mangueira De lá para cá Só que aí O menino aqui vai embaganar aqui Né? Joga embaganar nesse terreno dele Ele pediu até para tirar Para botar por fora, né? Aham Aí vai dar mais metros, né? Que é para tirar por fora Para botar ali, beira, nascer Aham Ele vai embaganar aí Aí vai fazer Aí tinha que ser no mínimo Uns 100 metros de mangueira Por aí E que seja também uma mangueira Que na hora que fosse comprar Comprar uma mangueira mais grossa Um pouquinho É Que isso pode ser a arquitetura do solo, né? Dessa mangueira preta Que ela é a mulher sem luta Lá no mercadinho Eles vêm Um rolo completo de 100, né? Aham Eles vendem só de 100 e de 50 Os metros Os metros E quanto é o metro? É mais de dois reais É dois reais e pouco Um metro da mangueira É Depende da grossura, né? Da grossura Tem umas mais grossas Umas mais finas Aí essa daí A família que arrumou para nós Emendada Tá tudo emendada Aí não tem torneira aqui Aí nós temos que ir lá desligar Então já a meninazinha chega na correria Vai ligar Vai desligar A Maria Vitória Aí as águas Carla Vitória Elas não são É tipo assim Como mulada Nós usamos Como água ainda agora, né? Uhum Eu enchi Aí eu aguiei as plantas Quando der meio dia Nós não ligamos Porque a quentura é grande A água é quente Aí eu boto a água Do baio Tudo dia para nós Se banhar na água fria Nós se banhar na água fria Olha só Aqui está tudo cheio d'água Tá tudo cheio d'água Para tomar banho na água fria Daqui a pouco Eita meu Deus É, a gente se banha E a neném também, viu? A gente se banha no cara da bichinha também Que ela é criança Aqui, esse geral aqui é novo Ou já estava aqui? Tá, é porque eu dano larrei as coisas, viu? Eu, eu, quando No vídeo Acho que eu Eu fiquei tão assim Comovido, né? Comovido com a história Do nosso amigo Francisco E a parecida Que eu não dei conta Nem desse geral Você entendeu? Eu não dei conta do geral Eu não lavo nada aqui Em cima Para não molhar a paredinha Que ele fez, viu? Para não derrubar Porque cai água E é molhado Esse barrigaio Aí eu lavo aqui Ah, lava ali na pedra Não tem lavar dele, né? Não tem pia Não tem nada Mas tá, é bom, né? Tá, é bom E aqui foi ele que fez, olha Para a mina se sentar Deste dele quebrando coco Ah, para sentar perto dele Quebrando coco Ela fica ali Mas não Eu digo Para dar cadeira para tudo, né? Botar uma cadeira Estava brigando Mais a outra Por causa dessa Essa é dessa Essa é dessa Essa é minha E a outra Isabela é minha É minha E aquela Ela sorrindo todas as três Ela fica só perto de mim Direto, hein? Tem quantos anos ela? Ela tem dois Dois anos? É Como o nome dela é? É Maria Isabelle Maria Isabelle É Exatamente Como é o nome, Francisco? Choque Tá fazendo choque Porque tem uma Uma claridade para ir Que nós não vamos nem lhe ver Você entendeu? É Vamos conversar Vamos conversar É o índio, né? O índio Isso aqui é o francês Chama só de índio, né? É o apelido aí Apelido de índio É Chama de índio Nossa, você não diz nada não, né? Eu não Me chamou e estou atendendo, né? É, atende É isso aí É um apelido Que não é um apelido feio, né? É um apelido Todo mundo sabe Que é o índio, né? Porque eu morava no Pará Aí Os negados me chamavam de índio lá É Você já chegou a morar no Pará, foi? Morei lá 11 anos 11 anos Trabalhando pra lá Trabalhando e Trabalhava lá de vaqueiro Lá para as negais lá Aí trabalhei muito tempo Você trabalhou de vaqueiro, foi? Sempre eu trabalhava Mas não aqui no Nordeste, né? Aham Lá Lá Para o Pará Lá eu trabalhava, né? Porque lá é diferente daqui O serviço lá de vaqueiro Aham Olha, dizer que no comentário do vídeo Da Ana Aparecida Tinha muitos comentários De pessoas ensinando remédio Pra você, viu? Muitos comentários De pessoas ensinando remédio Eu sei E aí As nossas amigas Estão assistindo esse vídeo E vão continuar fazendo Os comentários lá Você entendeu? Pra você ir lá Assistir e ver E fazer uma tentativa Que eu sempre digo São pessoas que Já tá com 8 anos Com essa doença, né? Isso já fizeram de tudo Você entendeu? Com certeza Vocês já fizeram de tudo E não sabe mais o que fazer O que me ensinaram Foi me colocar Negócio de Óleo de freio Desquiçará Né? De freio de carro Aí eu falei Até palmezinho A vizinha falou Vai arrumar É um câncer Não tem o braço Botando isso aí Né? Aí me ensinaram Barbosa Eu colocava Barbosa Eu colocava Colocava É meio que nada Aí me ensinaram Outro remédio lá Deixa eu ver Qual foi o remédio Um negócio lá Que tem dentro Do motor Na reladeira Diz que era bom, né? Aham Meu amigo Aí a mãe Pé ia lá Arrumou esse negócio Né? Isso é que era bom, né? Aham A mãe mandou Rapaz, aí eu botei Meu amigo Aí eu ia negociar Doendo, doendo Doendo Parecia sem a pimenta Aham Ah, meu amigo Eu lavei Logo não aguentei não Doeu demais, né? Aí me ensinaram Um negócio De um pau-terra Né? Um pó do pau-terra Aham Aí eu peguei Meu padrasto lá No meu chapéu Foi lá Tirou bem Fez bem Conjadinho, né? Mandou, né? Aham Aí eu colocava Marra em cima aqui Quando eu botava Marra era assim De noite, né? De dia eu tava trabalhando, né? Uhum Amanheci o dia Hum, moço Aqui tava tudo melado Aí escorria tudo, viu? Eu digo O que é que eu vou fazer mesmo? Passar lá esse braço, né? Moço, eu pelejava Já botei tanta coisa, viu? E não sabe Aí eu falei com o médico O médico passou Uma pomada pra mim Que é doente Diabético Até a receita ali Dessa banha, né? Da pomada Você não é diabete, você? Não, eu fiz Nizão numa época E não deu, né? Eu fiz em 2016 Mas tem muito tempo Tem muito tempo Tem Eu ainda não tinha isso aqui, não Deixa eu ver Tinha já Eu já tinha isso aqui do braço Em 2016 Mas não deu diabetes Que era pra mim ir pra São Paulo, né? Na época Aí eu falei Mãe, não adianta ir pra São Paulo Que nós vamos me fechar lá Eu falei esse braço Ah, mãe, não, mas vai tentar, né? E aí eu peguei e fui Quando eu cheguei lá Não deu certo Ah, eu tenho que voltar Aí eu não tinha dinheiro Nem pra ir embora É que eu fui pensando em trabalhar Que arrumaram lá pra mim Meu cunhado, né? Pra mim E eu não fechar, né? Quando eu chego lá Não deu certo, não Por causa do braço, né? Aí eu falei Eu vou trabalhar agora em que? Aí pegaram O pai dela aqui Foi que arrumou o dinheiro Pra eu poder ir me embora Mandou Fiquei lá Mais de um mês em São Paulo Lá sem trabalhar Sem nada Aí peguei e vim me embora Até cigarro negado Me surpreendia lá Que eu fumava, né? E eu não tinha dinheiro pra comprar Aí tinha uma rainha lá Que trabalhava lá no prédio Bipaixinha Onde eu ficava, né? Aí a rainha Todo dia levantava receita Pra ir barrer lá à frente Aí eu Contava de fumar Aí eu falei Eita, Maria Não deu um cigarro Você não pode lhe dar cigarro não Porque é da coronavírus O resto você tem coronavírus, né? Aí fica aí A rainha da sua Dê um cigarro, né? E ficar daqui É sério, né? Do jeito que pode? É, porque a gente não pode Tipo assim Eu não tenho emprego, né? Porque realmente Quem vai me dar emprego Eu doente, né? Quem vai me dar emprego? O cara tá achando Não vai aguentar trabalhar Vai me dar emprego Não dá Se ele botar pra trabalhar Vai ver O jeito que eu não vou Não tem como, né? Apoio no braço, né? Uma morra é desse jeito aqui Doente Aí o cara não vai querer não, né, moço? Situação bem difícil, né? Nesse da dona parecida É, difícil Aí eu fazia carroão Até pra dar um nó assim Num cordão, uma coisa Ele é pra você dar ajuda, meu irmão Quando eu enrolar o braço aqui Tem que caminhar, tem que ajudar É A minha menina aí Ela vai amarra pra mim Pra ir pra rua Aí enrola, aí Aí, mano Aí é negócio sério, meu irmão O cara quer saber Tanto que é ruim E eu faço nesse tal lugar O cara fica doente pra ver É coisa sério, meu irmão Aí as pessoas vão dar valor à saúde, viu? Ah, sim Às vezes as pessoas não estão nem passando aqui E tem saúde demais É Não estão nem aí, né? Fico vendo muitas vezes Eu fico vendo Tem gente que tem tanta saúde na vida E não aproveita Você tem Fica é malandrando Fazendo coisa errada Você tem um monte de procurar um emprego Pra trabalhar Pra ganhar as coisas, né? Hum Pra quando estiver na situação ruim Termina alguma coisa Exatamente Eu trabalhei muito, né? Eu falo meio aqui em casa Eu falo pra minha mulher Eu trabalhei muito já, mulher Eu trabalhei muito Mas ajudei muitas pessoas Deixar pra trás Hoje eu não tenho nada Por quê? Eu tinha dó dos outros Não é fácil, né? Tem gente que chateia Das doenças das pessoas Errei uma pessoa doente E Como eu estava dizendo pra mulher aqui hoje, né? Eu digo Olha, tem gente que A alegria dele É o sofrimento do outro É o sofrimento do outro Sofrimento do outro Porque é assim Se você está sentindo uma dor A sua vontade de parar ela, né? Exatamente Aí você vai indo Aí você vai indo Vai indo até que Deus lhe ver E Deus vai separar aquela dor, né? Aí você acabou aquela dor, né? Você não está mais sentindo, né? Aí vindo na frente Tem um sentindo aquela É a mesma dor sua Você está entendendo? Aí você vai chateado Daquele cara que está sentindo aquela dor, né? Se você já passou por aquela dor, né? Aí você vai querer ter arrogância Ah, eu sou arrogante Você já passou, né? Não Você vai lá e tenta parar a dorzinha dele também um pouco Se você já passou por a dor Você sabe que é ruim e doer E moço, tem gente que Quando ele está sentindo a dor Que acaba a dor Ele chateou Uma preocupação com essa menina Com medo dela adoecer A noite tem medo de mim A gente tem medo de mim A gente tem medo de ficar de medo Adoecer? Tanto ficar de medo com essa menina Como a dor dessa gente A moça é só pegar Que essa menina tem queimar Essa menina assenta na cadeira E ela come E ele banha E ele é um Meu Deus do céu E a menina é para se sujar Eu fico preocupada com você É porque, olha Você vê, né? Aqui eu não tenho um transporte, né? Para me ir na rua Uma menina dessa aqui Chegar, acontecer que não A cara dessa me explorou E agora Explorar uma criança dessa É na moita Para me chegar aqui na rua com ela Aí é por isso que eu fico cuidado, né? Eu tenho cuidado É danada É Ou ela sobe em cima da mesinha ali Mamãe, eu quero merendar E sobe em cima da mesa Eu quero leite, mãe Leite Aí bota leite e ela toma Em compensação Quero me banhar E quando ela diz Que quer se banhar Que tem que ir acompanhando Ela é dentro daquela pastinha ali É mesmo Não é nada Se banhou ali, viu? Ela gosta de leite É com farinha Pois é Olha, eu quero aqui Repassar aqui Uma ajuda Que mandaram para você, viu? Seu Francisco e dona Aparecida Viu? Tá bom? Vem das nossas amigas Pessoas que Que estão aqui junto com a gente Que não conhecem a gente pessoalmente Mas estão nos ajudando A gente também não conhece Também pessoalmente, né? Mas a gente agradece imensamente Por esse trabalho Tem encontrado tantas pessoas boas Para estar nos ajudando Tá bom? E vamos ficar aqui na torcida Que logo você venha a melhorar Na realidade Essas pessoas Muitas pessoas mandaram aqui ajuda Para dizer assim Olha, eu quero ajudar Seu Francisco Aí o médico, né? Aí eu não sei Como é que você vai fazer Não sei Eu não sei também Se o dinheiro dá Para você ir ao médico Se fosse aqui Talvez seja até mais fácil Mas como Mas como Com certeza Eu não sei Se você vai se consultar aqui Eu tenho que ir na Terezinha É, né? Primeiramente Eu tenho Que eu já fiz muito exame Que o médico me pediu, né? Para fazer a cirurgia, né? Ele pediu os exames, né? Foi muito exame que eu fiz, né? Até minha mãe ajudou a pagar Porque não tinha conta sua, né? Aí eu fiz os exames tudinho Aí eu fui para lá Para a Terezinha Para me marcar a cirurgia, né? Aí quando eu chego lá Aí a mulher pediu os papéis tudinho Eu fui e entreguei para ela, né? Aí ela foi e disse assim Se eu for assim Agora você me dá Dois números de telefone Que eu vou ligar para você Daqui dois meses Aí eu falei Pô, tá bom, Ana Maria Ó, o tanto que eu tinha gastado Sem o poder, né? Fazer esses exames e tudo, né? Aí ela pega Me deixa no telefone E me bora Só que a gente Como até hoje Ela nunca não ligou Entendeu? E eu dei o número Da mulher aqui Nessa época Eu tinha um telefonezinho, né? Aí eu dei também o número Para ela, né? Aí ela nunca não ligou Nunca não ligou Até porque aqui Me pegaram aí o telefone, né? Aí, então Eu tenho que ir lá, né? Levar os papéis Que ela me deu Que ela me deu Uma folhinha de papel, né? Pra mim ir lá No hospital Levar Pra me ver Se ainda tem como, né? A gente tá assistindo Essa cirurgia, né? No meu braço, né? Porque eu já não fui ainda Porque ali Eles não levam no carro, né? Já mudaram até os horários, né? Eu já fui lá Pra procurar Às vezes A gente não dá certo De levar, não Mudou as normas tudinho Mudou as normas tudinho Então eu tenho que ir Pagando passagem, né? E daqui para Teresina Uns 70 reais Por aí É uma situação bem difícil É, aí eu tenho que ir e vir, né? É aquele ditado Lutar com questão de doença Não é fácil Não é fácil, não E se tem o dinheiro Já não é fácil Imagina se não tem dinheiro Sem dinheiro É porque se eu ganhar Um dinheirinho pouco Que eu ganho Aí eu já vou ter Que comprar alimento, né? Aham Aí eu vou Se eu tirar aqui 100 reais Ou 200 para mim Na Teresina Já faz falta no alimento Exatamente Pois vamos aqui Dar o recado A nossas amigas Amiga Aqui eu quero dar o recado A nossa amiga Ana Clara Silva Ela mandou 15 reais Para o nosso amigo Para o nosso amigo Marido da Aparecida Dizer Dizer muito obrigado Para a nossa amiga Ana Clara Silva, né? Muito obrigado Deus deu muitos anos De vida para ela E saúde E É bom A pessoa Ter o coração bom É coisa boa demais E eu agradeço demais, sabe? Exatamente Aqui é o nosso amigo O nosso amigo De Piracicaba São Paulo É o nosso amigo Anoimo Você conhece ele? Não conheço não Conhece não, né? Não É o bebê da Vitória É a Vitória Que fica tentando se lembrar Quem é essa mulher, né? Quem é essa mulher, né? Essas pessoas, né? Aí eu falei assim Não sei não, meu filho O nosso amigo Anoimo De Piracicaba São Paulo Mandou cem reais Para o nosso amigo Francisco Aparecida Diz aqui Dona Aparecida Dizer muito obrigado Muito obrigado Que Deus lhe abençoe Você e sua família E que Deus lhe dê o dobro, né? Que Deus lhe dê o dobro É o dobro A nossa amiga A nossa amiga Dona Nilda Arcanjo A nossa amiga Dona Nilda Arcanjo Ela Mandou cem reais Para Francisco Aparecida Muito obrigado Nossa amiga Dona Nilda Obrigado, obrigado Obrigado Que Deus lhe abençoe também E que toda a sua família Seja recompensada por Deus Que Deus abençoe todos Aqui é a nossa amiga Suelane A nossa amiga Suelane Suelane Mandou 15 reais A nossa amiga Suelane A nossa amiga Dona Aparecida Também está querendo Destrinçar aí Destrinchar o nome É, mas estou entendendo Importante que a nossa amiga Está lá, está vendo Está entregue É o nome em cima Que eu estou tentando descobrir Mas está difícil Muito obrigado Que Deus lhe dê muitos anos De vida para ela É, verdade Exatamente Boa sorte Aqui é o nosso amigo Irmão Silo O nosso amigo Irmão Silo E a nossa amiga Irmã Farailde De Feira de Santana Mandou para a nossa amiga Nosso amigo Francisco E a Aparecida Cem reais Aqui tem um comprovante Aqui Porque todas essas doações Ela totalizou Em quatrocentos e oitenta reais Certo? Aí eu gostaria Que o nosso amigo A dona nossa amiga Aparecida Contasse Porque o Francisco Está ali com a neném Conta aí São quatrocentos e oitenta reais Que É Que totalizou Todas essas doações Tá bom? Cem Cem Quatrocentos e oitenta reais Que essa é a nossa forma De prestar conta Através dos nossos vídeos Duzentos Treze Isto Quatrocentos As pessoas não conhecem Nós e de longe Elas ajudaram Não me conhecerem Exatamente O nosso amigo Francisco Está arrepiado de verdade De ver as pessoas que Tem um coração bom Que Deus sempre ilumine o caminho deles Dê muita saúde Que em primeiro lugar é saúde, né? Porque hoje em dia Poucas pessoas que tem um coração bom Para ajudar uma pessoa, sabe? Poucas pessoas É, poucas pessoas Saber que a gente vai ver também Fazendo um trabalho desse Dessa forma que a gente faz A gente vai ver que As pessoas boas São maioria, entendeu? É A gente vai É maioria É maioria Porque se já pensou Se esse mundo É porque muitas vezes As pessoas não veem Não conhecem, né? É, não conhecem Esse trabalho Esse é um trabalho muito bom, sabe? Obrigado Muito obrigado Eu vejo que é um trabalho muito bom De ajudar as pessoas Porque existe muitas pessoas no mundo Que a pessoa não vê Não sabe, né? Tem muita gente Que vê É tipo assim Tem muita gente Que anda na casa da gente E vê o sofrimento do outro Mas pra ele não incomoda E pra ele não é nada Aqui dali não é nada, né? Então você tem um trabalho Muito espetacular Porque você anda na casa As pessoas se incomodam Aí você faz um vídeo Você não pode ajudar Mas você faz um vídeo Compartilha E aí ajuda as pessoas De bom coração Exatamente E aí de pouquinho De pouquinho De pouquinho E se torne muito, né? Porque um deu 15 Outro deu 15 Outro deu 100 Outro deu Olha o tanto que não deu, né? Através do seu trabalho, né? Através do seu trabalho, né? Meu primo já tá sabendo lá Onde ele mora Que eu tô doente, né? Eu nunca tive contato dele Nem conheço Assim, que ele não tinha Dizem que eu conheço, né? Que eu nunca lembro dele, né? E ele já tá sabendo lá E já pediu contato nosso Já tá sabendo, né? Que eu tô conhecendo a situação, né? É pra conversar com você Pra dar um apoio De palavras, né? Pedir pra ele Ele tá querendo conversar comigo, né? Ele quiser mandar Conversar com você E mandar mensagem pra você Que você falou Seu WhatsApp tá aí, né? Vai tá na descrição do vídeo Tá na descrição Tá tudo aí Com seu Deus E também Comentário aí A gente que viu, né? As pessoas dizendo Ó, o índio já tá doente Nem sabia É Já dizendo, né? Falando, né? Tem um seu comentário aí mesmo Já tá vendo, né? É os conhecidos, né? Que chamam ele de índio, né? Quando você vê É porque é conhecido Já andei muito, né? Saindo pelo mundo aí Pra ganhar O pão de cada dia Já andei de trabalho Hoje tá se encontrando Nessa situação Hoje é uma situação dessa Tem dia que eu choro Sozinho eu fico chorando aí Aí a mulher sai Aí eu fico imaginando sozinho Aí eu fico imaginando Eu fico imaginando Vou ver o Da agora mesmo Eu salvei quatro filmes Pra ele assistir no telefone Esse dia eu ia ali Eu tava aqui, moço Imaginando Tinha só arroz e feijão aqui Nesse dia Eu ia imaginando Minha filha toda era pé de carne Pé de peixe, né? Irmão, essa milha é uma benção Ela deixa a gente daquele preço Eu saí daqui Peguei o saco E me mandei, né? Sali pro mato Aí essa minha perna aqui Ela Tem hora que eu esqueço A perna, né? Eu esqueço da perna Eu penso que eu levantei a perna Nem levantei Eu faço é cair Cai, engasso nos pau É o tamanho desse costo Eu tenho aqui na perna Mas por que é? Isso aqui foi quebrado Você tem um problema na perna também? Tem a dos ossos A doença nos ossos Eu tenho a doença nos ossos Eu tenho a doença nos ossos Eu tenho até ali Ah, qual é o problema? Tem um monte de exame dele Eu tenho astrose nos ossos Não, não preciso Eu tenho astrose nos ossos Tem um tal de bico de papagaio Viu? Tem uma... Tem um monte de exame Tem um monte de exame Tem um monte de exame Que eu fiz, né? Através de eu Trabalhava de raquete na época Tirando leite Eu levantava na chuva E saia na chuva Trabalhando, tirando leite Dentro de lama Aí eu peguei esse vírus E eu não sabia, né? Trabalhava da frieza, né? Aham Aí eu peguei, né? Eu não sabia Nunca tinha feito o exame, né? Aham E eu sempre trabalhando Só que tinha vezes Que eu tava trabalhando Aí eu caía Eu ia dar uma carreira Tipo, pegar um biseu Uma coisa E eu esqueci da perna e caía Mas eu nem ligava Eu achava que dali É qualquer coisa Tinha deslizado É, qualquer coisa, né? E não fui Me importando Aí depende Depois começou Eu fui lá pra Sítio do Alegre Trabalhando ali Trabalhando ali Mais uma partilha de leite Pra ele, né? Aham Aí ele me chamou Pra eu deixar um gado lá E trazer outro, né? Aham Aí eu fui No carro, né? Mas aí Chegamos lá, moço Rapaz, nós vamos laçar Esse boi do curral Aí fomos laçar o boi do curral E aí começou a chover E eu junto ali Trabalhando, né? Que eu trabalhava pra eles Mocê, quando nós vinha vindo Lá pra cá na chua Eu senti uma dor Fui mexer aqui A dor, né? Diz que esse negócio Tá errado Mas também não ligar Quando eu cheguei na rua Que eu desci do carro Deu um estralo aqui E eu comecei Fiquei abaixado aqui De quatro pés A minha sorte Que era perto lá de casa Eu cheguei lá em casa De quatro pés Com essa dor A dor, a dor tão grande Que moço na minha escorça Eu não podia nem me levantar E começou um frio Frio, frio Aquela dor e o frio Fim como me tremia A mulher me levou De dentro do banheiro Nas mãos Me levou pra me deitar Aí eu falei Tá errado esse negócio Aí eu fui esquentando Esquentando, né? E melhorou mais um pouco, né? Ficantei no outro dia Eu tinha que ir lá No hospital No centro social Que eu ia marcar lá Um negócio lá Ficantei eu vindo lá pra cá, né? Caminhando Rinha rindo um caboclo Na moto Ficantei rindo voado Aí faz uma zoada Eu fui giradão Ficantei uma vez pra mim olhar Quando eu virei de uma vez Deu uma dor biquinha Aí pronto Ficantei que eu virei Mas eu dei conta Aí eu saí Caminhando Tava perto do portinho de saúde Lá Lá no Ali no fazendinho Digo Vou passar logo aqui Nesse portinho logo Aí eu passei, né? Aí foi que Aí eu falei pro médico Aí ele disse Rapaz, isso aí É igual um jeitinho Digo, doutor Quero que você me faça um exame Pra mim fazer Pra mim descobrir o que é isso Que já tá errado Com duas vezes Que tá acontecendo Daí eu quero descobrir Aí ele passou Uma ressonância pra mim Fazer na Terezinha Aí eu corri atrás Nesse negócio da saúde aí Passou seis meses Pra ser liberado Seis meses eu fui Aí tá ali Aí eu fui mostrar pro médico Deu Deu Isso tem de doença Que eu tô te falando Isabelle Minha filha Marra e Maria, neném Astroses Não, brose Deu mais um tal Deu de papagaio Que eu não sei nem Que doença é essa E é negócio que dói Tem dia que dói Até a ponta do meu dedo Dói Coisa séria É negócio sério Aí desci pra cá Aí eu comecei a sentir Essas dor Mas aí eu tento trabalhar Tento fazer alguma coisa É, eu tento, né Mas aí a dor Me tira do sério Você tá entendendo Como é que é Mas eu roou De ragazinho Eu roou Não é porque eu quero A vontade eu tenho demais Tem dia que eu choro Com vontade de trabalhar Tá falando com o meu primo aqui Eu digo Rapaz, tem dia que eu fico com vontade Não é dizer que A pessoa me chama de preguiçoso Eu fico até com ragonha Um das vezes Eu tô com caba desse neném velho Você tem quantos anos você? Tenho 44 anos 44 anos? Fazer agora em novembro No dia 13 eu faço 44 Aí eu não me sinto Igual eu faço nem a história do velhinho Eu não me sinto nem tão velho assim Pra mim Estar assim Com essas coisas, né? A gente acha graça, né? Meu Deus Aí eu fico imaginando Eu me sinto muito feliz De eu ver que existem As pessoas boas, não tem? As pessoas boas É verdade Eu não vou mentir Por que eu vou mentir? Eu vou me sentir doente Se eu tá com mentira Tá ali os exames Todo dia eu mostro As pessoas verem Já veem as pessoas aqui E sabem que veem Que já veem Viu que eles me ajudam Tentam me ajudando, sabe? De um modo que eles podem, né? Eles me ajudam E eu agradeço também Exatamente Pois é isso aí, meus amigos Muito obrigado Tá entrega E comendo aqui pro casal O casal já aparecido Obrigada Que Deus abençoe todos Eu já vou comprar Até a carne pra minhas comências Hoje nem tem Comprar, exatamente Comprar carne Porque tipo assim Comer bem também É remédio É remédio Eu tava imaginando aqui A mulher dizendo assim Tem uma galinha que tá botando No rosto Só tem uma Aí tá sem galo, né? Aí eu digo assim Mas você vai com 10 horas Pra nós comer Aí eu vou quebrar uns coquinhas E amanhã eu vou render os coquinhas E eu vou comprar carne É porque eu me conformo Porque é tipo assim O arroz com feijão Não é ruim É bom É muito das vezes É ruim Não tem nada Eu discuto aqui Mas minha mulher Nas brigas Eu fico meio estressado Ainda é da sexta ainda? É Ainda tem Ainda tem Sim, tem Porque eu não estou comida não Minha mãe manda arroz pra mim Assim que o marido da minha mãe Trabalha, sabe? Faz roça, né? Aí ela manda assim Um arrozinho Aí ela mandou um arrozinho Pra nós Arroz de roça, né? Nós nem meximos no arroz Que você deu pra nós ainda Foi mesmo Foi Agora nesse mês Nós não vamos nem comprar Tinha uns 3 quilos de arroz de roça Que maravilha Que maravilha A sua mãe assistiu o vídeo, não? Assistiu E ela mandou lhe convidar Pra você comer a panelada Ela disse Que é que você vá lá Vê ela pra preparar a panelada Eita, que maravilha Já estou de água na boca já, viu? Ela ficou muito comovida Ela até disse que até chorou Foi Que você é uma pessoa De bom coração Que fez Essa grande Bondade Com o filho dela, né? Não, a mãe sempre me diz Ela disse pra mim assim Que Deus lhe abençoe muito E que ela lhe conheça Na casa dela Ela disse É bem vindo na cadeira Que é que você vá lá Eu quero me conhecer, né? Deus sabe a hora certa De tudo que é Do filho dele, né? De tudo que é ser Do filho dele, né? E nunca deixa desgarrado Você tem que ter a fé Não se desesperar Porque existe gente Que se mata Se enforca Faz coisa errada na vida, né? Porque se sente Um problema na vida E acha que não tem jeito, né? Aí vai lá e faz besteira, né? Isso daí eu não faço, né? Eu posso estar Na maior pobreza do mundo No maior sofrimento Mas eu não faço isso, né? Eu choro Me deito Faço qualquer coisa E peço pra Deus, sabe? Se esperneia, né? Também eu tava na juquilha roçando Eu roço na juquilha, moço Sal quente Aí eu disse Será que foi que eu fiz Pra Deus Pra mim estar passando por isso, né? E aí Eu me ajoelhei Aí pedi Meu Deus Me tira desse sofrimento Me dê uma vida mais melhor Que essa aqui Tá me sofrindo De repente Quando eu chego na rua Arrumo meu emprego O cara chegou pra mim E disse Quem quer trabalhar Ajudando de trator De hora Mas eu tô precisando Deus enxerga Por isso que eu tenho muita fé Eu tenho uma fé demais Eu falo pra minha amiga Eu tenho muita fé demais Eu tenho é mesmo De verdade Eu vou daqui pra rua De bicicleta Aí eu fico assim Minha moto tá bem desmaterrada A motinha réia Se for com a cama Nunca tinha a condição De copar o pneu Que estou com tudo Aí eu vou de bicicleta Deus me ajuda Faz sofrer mais um pouco Tá chorando Aí você já nos veio Hoje né Trazendo essa ajuda Que mandaram pra mim Isso pra mim É uma benção É uma benção Pois é isso aí meus amigos A gente vai encerrar esse vídeo E dizer Olha só Se você mandou doação Pro nosso amigo Francisco E aparecido Se você não viu nesse vídeo Se aguardo pro próximo vídeo Que vai ter daqui Vai ter os próximos vídeos Assiste os próximos vídeos E aí com certeza Tudo que a nossa Muito obrigada a todos Tudo que mandar É entregue Rio Francisco Que nós não temos outra forma De prestar conta com pessoas Lá de Do outro lado Dos nossos estados Ou mesmo dos nossos estados Se não for através Dos nossos vídeos Então tudo é gravado E tudo é entregue Pra você Tá bom Centavo por centavo Tá bom E dizer Muito obrigado Obrigado Deus agradecer E todo mundo Estou emocionado Estou emocionado De ver As ajudas Chegando E eu já vou Até comprar um remédio De mim também Na rua Ei que maravilha E até o saco ali A sacola está cheia Só de caixa Não tem mais remédio É tudo seca Pois meus amigos Olha só Obrigado E até o próximo vídeo Valeu 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 Valeu